Olha, a gente continua acompanhando a greve dos servidores municipais aqui na cidade de Uberlândia. Deixa eu conversar com o nosso repórter Tarsis Duarte. Aliás, né, Tarsis, o que tem de pai, de mãe, de responsável por criança que tá aí acompanhando o Balan Geral e querendo atualizações, informações em relação à paralisação, em relação à greve. E chegou a hora de informar a todas as famílias. Tarsis, e aí, tudo parado por enquanto? A paralisação e a greve segue, né? Segue sim pelo segundo dia, viu, Rafa? Atualizando, portanto, as informações com relação à greve dos servidores municipais aqui em Uberlândia. Sexta-feira teve uma paralisação inicial, resolveram deflagrar greve e hoje, terça-feira, chega ao segundo dia. É, segundo o sindicato, uma paralisação geral dos servidores, mas a adesão maior é por parte daqueles que fazem parte da pasta de educação. E as escolas, parando, os reflexos são muitos. Aqui nessa escola municipal de educação fundamental que fica no bairro Tayamã, Escola Guarda Antônio Rodrigues do Nascimento, tudo parado, muito diferente desse horário onde as aulas estariam começando. Convido você, amigo e amiga do Balanço, para chegar logo mais aqui no portão da escola para vocês verem como é que está sendo a comunicação das instituições com os pais ou os responsáveis pelas crianças que estudam. Eles estão tentando, a todo custo, manter esse diálogo por meio das redes sociais para que os estudantes e os seus responsáveis não tenham que vir até a porta da escola para descobrir isso aqui, ó. Não haverá aula. A greve está mantida conforme comunicado no grupo de WhatsApp devido à paralisação dos servidores em prol do reajuste salarial. Essa é a principal pauta da categoria, que pede 37,5% de aumento. Enquanto o diálogo avança com o executivo, tudo segue parado. Comunicado importante. Dia 8 do 3 não haverá aula. Esse comunicado aqui, gente, é lá do dia 8 de março, a primeira paralisação. E assim eles seguem avisando até então. A prefeitura de Uberlândia manteve o posicionamento enviado ontem à imprensa. Informou que acompanha o grave cenário econômico nacional e que realiza estudos de recomposição salarial do funcionalismo público de forma responsável e transparente, como sempre fez considerando a realidade atual e as projeções financeiras do município para este ano. A prefeitura reiterou ainda a responsabilidade e os esforços da gestão municipal para garantir os serviços prestados à população, apesar do quadro de forte queda de arrecadação, especialmente decorrente das mudanças das regras do ICMS Educação e da não inclusão do IPI no VAF pelo Estado. Rafael, a gente segue com você aí no estúdio. Por aqui tudo parado e deve continuar assim, viu, Rafa? Feito aí, Tarsis, ao vivo, em frente a uma escola, mais uma vez. Lembrando que nós estamos falando de uma greve de servidores municipais, mas a pasta mais afetada, com certeza, envolve a área de educação, envolve a questão dos professores, até porque os alunos acabam ficando sem aulas aqui no nosso município. Então, pai, mãe, aluno que está acompanhando o nosso Balan Geral, fique atento que a situação segue do mesmo jeito, da mesma forma a gente vai estar trazendo sempre as atualizações aqui durante a nossa programação. Qualquer novidade, informação nova, você que está conectado também junto com a gente, fica sabendo primeiro. Por isso, me segue lá sempre nas redes sociais, lá no Instagram, arroba Balanço Minas Tarde, procure sempre os canais da TV Paranaíba para ficar muito bem informado e antenado sobre tudo que está acontecendo. A gente espera que o quanto antes toda essa situação se resolva, porque as nossas crianças estão sem aulas, os pais estão se desdobrando em relação aos filhos. Todos compreendem as demandas relacionadas à pasta da educação, à pasta desses profissionais, desses professores, mas ao mesmo tempo existe aí uma grande dor de cabeça, uma grande situação aí que acaba preocupando todas as famílias.